Ah, mano, agora eu lembrei de um cara, mano. Lembrei de um cara. Pô, esse cara aí, na moral, fazia tempo que um brazuca não me fazia rir tanto quanto esse maluco aí. Se eu tava maluco, né, de manhã, sem dormir direito, ri pra caralho, mas não é o bebê baiano, tá? Iguim from Brasil, mano. Esse cara é muito ruim. Se alguém viu. Igor Djok from Brasil. CCCP. Águia. Hétero, graças a Deus. Foguinho, cristão, reza. Que que o tesão à toa? Sai pra lá, deixa eu ver um videozinho dele. Vamos ver se eu tava ficando maluco ou se eu realmente é um gênio. Tela bugou? Peraí. Tega, você é ruiva natural. Não, tem que ser assim quando eu vou mostrar a cana. Tega, você é preto natural? Aí eu vou ficar... Não, me pintei de preto, né? Vou fazer isso, basicamente. Quando eu mostrar hoje, vocês fazem. Você é preto natural? É foda. Tomei sol pra caralho. Dixim, você é preto natural ou é Petrobras Filtre? Enfim. Igor Djok from Brasil. Hétero, graças a Deus, cristão. Beleza. Seguido pelo Char de La Plaga, ou seja, tem... Cara, esse filho é da puta, parece o Maitos do Sergipe, cara. Quando ele é? Caralho. Futebol. Vai, futebol. Neymar. Calvície? Tá praticando. O que é isso aqui? Olha o tamanho da entrada. Olha essa rodovia roda do Dikur. Pegar a bandida do natural. Fiquei. Cara, o Maito tinha que fazer isso. Ainda dança? Sou eu. Sou eu que você viu. Sou eu. Tá, às vezes não foi bom, mano. O pior é o que eu achei bom, o que eu vi. Isso aqui, mano. Se ninguém é isso aqui, mano. Eu me mato. Criste o que, Nain? Vamos rir, cara. Isso, ele é muito bom. Ela é assim. Que lore é essa? Que lore boa, cara Para, mano É snowboarding, porra O problema de vocês é isso, cara O problema de vocês é isso É o Paradox Film, mano O Paradox Film é preencher a arte Vocês querem tudo Tudo brilho na tela de primeira, porra Aproveita a arte, caralho É, vai ouvir Blader Nossa O Araclase, Igor Cadê, mano? Tem um que é bom, mano Fica de quatro Que ele não bota sem dó Aí, galera Se eu fizesse gol aqui de pênalti Quer dizer que eu pegaria isso, meu amigo Será que eu vou dar putaria? Você achou que eu faria, né? Pra fazer piadinha Isso, amigo, pra mim É homem Essa foi boa Essa foi boa É uma merda Mas é muito bom, mano Vai tomar no cu Porra Se fosse um baiano Falando, receba Receba A teletra tava no rindo, né? Porra O cara faz um puta roteiro Ah, não Cris Caralho Isso aqui é pro Iguai, mano São Paulo Vamos pro Iguai Em nome de Top R Quando te vejo, quando te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Põe um vídeo ao contrário Vai coitando Gabriel Veron Para, mano Igual de dançar, hein, mano Porque tinha um anão Gabriel Veron, pô Eu sou um estranho do Maitos Pô, é um Maitos anão, mano É um Maitos quase anão Pô, tem um que é print, mano Que é engraçado também Deixa eu ver uma conversa aqui Aí, ó, passou Os caras zoam 82, mano, sério isso? Sim, me odeia? Não, pô Como é ter que dar toco no LeBron Nas tendas do Lakers? KKKK, hashtag MVP Parece o Ives retardado, mano KKKK, hashtag MVP Ai, caralho É isso, mano Igual é B4 de Baldness Vida boa, gente A vida é boa Vamos ser felizes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau